Pra que mentir Fingir que perdoou Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos Beija-flor Eu protegi teu nome Por amor Em um codinome Beija-flor Não responda nunca Meu amor Pra qualquer um na rua Beija-flor Que só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava Pra que mentir Fingir que perdoou Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos Beija-flor Beija-flor Eu protegi teu nome Por amor Em um codinome Beija-flor Beija-flor Não responda nunca Nunca, nunca, nunca Meu amor Pra qualquer um na rua Beija-flor Beija-flor Que só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro Prendi o choro E aguava o bom do amor O bom do amor